Música Os ministros da agricultura do Mercosul reuniram-se neste domingo na 39ª Expo Inter em Esteio. Blairo Maggi do Brasil, Ricardo Buriali da Argentina e Tabaré Aguerre do Uruguai trataram de questões comuns aos três países do Coneçu. A avaliação é de que todos ganham com o Mercosul e que em determinados momentos nós temos problemas. Mas as conversas são no sentido de buscar alguma solução. Vim a retribuir a visita que me fez o ministro Blairo Maggi e o governador Sartori a Buenos Aires. Mas foi uma reunião cordial onde se trabalham em alguns temas. Há um conjunto de políticas que nós temos que tomar em conjunto os ministros de diferentes países. Temos economias muito complementares desde que se formou o Mercosul. O encontro contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Aquilo que nós tratamos lá, inclusive sobre a tecnologia e sobre a inovação e com o mundo empresarial de todas as áreas da produção do Rio Grande do Sul, parece que já está praticamente marcado que esse primeiro encontro se fará no começo de novembro deste ano, ainda no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Tchau! 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 Tchau!